J Lucas Mix, caralho, a turna nois aí ô Rompado Aceleredão naquele PIC Vai tomar no cu E aí, cachorro é de bailão que você gosta Vai balançando, tampou pota Vai chacoalhando, tampou pota Vai balançando, tampou pota Vai chacoalhando, tampou pota Vai balançando, tampou pota Vai chacoalhando, tampou pota Vai me balançar com a popota Vai chacoalhando com a popota Vai me balançar com a popota De leve na tua xereca Na Marcona eu vou passar De leve na tua xereca Lucas Mix vai passar E vem nesse cupo ódio E vem nesse cupo ódio E vem nesse cupo ódio Prepara que eu vou sarrar O Lucas tá te chamando Pra você sentar no colo Ah 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 DT tá no colo Ah 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 O Lucas que tá mandando E que se foda o que vai dar E aí cachorro é de bailão que você gosta Vai me balançar com a popota Vai me balançar com a popota Vai chacoalhando com a popota Vai me balançar com a popota Vai chacoalhando com a popota Vai me balançar com a popota De leve na tua xereca Na Marcona eu vou passar De leve na tua xereca Lucas Mix vai passar E vem nesse cupo ódio E vem nesse cupo ódio E vem nesse cupo ódio Prepara que eu vou passar O Lucas tá te chamando Pra você sentar no colo Ah 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 DT tá no colo Ah 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 DT tá no colo Ah 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 DT tá no colo Vai E que se foda o que vai dar Vai Vai Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo Mordo